Os legisladores russos deram esta terça-feira a Vladimir Putin permissão para usar a força militar fora do país. Os números e a data do destacamento não foram revelados. No Parlamento Russo, o presidente disse que os acordos de paz, com vista por fim a um conflito na Ucrânia Oriental, já não existem há muito tempo. Os acordos de Minsk foram mortos muito antes do reconhecimento das repúblicas populares do Donbass. E não por nós, não por representantes destas repúblicas, mas pelas atuais autoridades de Kiev. Também nesta terça-feira, o secretário-geral da NATO disse que a aliança colocou mais de 100 caças em alerta máximo e 120 navios aliados prontos no mar. Tudo indica que a Rússia continua a planear um ataque em grande escala à Ucrânia. Vemos a acumulação militar em curso, prometeram recuar, mas continuaram a dar um passo em frente. Vemos que cada vez mais forças estão a sair dos campos e estão em formações de combate, prontas para atacar. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano revelou que pediu à homóloga britânica mais armas defensivas e que vai fazer o mesmo pedido aos responsáveis norte-americanos. Contou ainda que pediu à União Europeia para colocar de lado a hesitação e prometer à Ucrânia uma futura adesão ao bloco.